Olha que nó dá no nosso cérebro o torcedor quando tem as suas ideologias. Eu falei que o esporte jogou bem contra o Ituano e perdeu de 4x1, jogou bem contra a Tombense e perdeu por 1x0, jogou bem contra a CRB e Ponte Preto e perdeu os jogos, esses quatro jogos fora de casa. Então o torcedor chega e vai na matemática exata e diz assim, na xinxa, na lata, diz assim, então é melhor jogar mal que vence. Não é bem assim. Você vai jogar bem 10 partidas, você vai ganhar 8 e vai perder 2. Você vai jogar mal 10 partidas, você vai perder 8 e vai ganhar 2. Isso é uma tendência. E eu prefiro seguir essa tendência do que tentar o contrário. Não, joga mal porque aí você vence. Não, não dá para pensar dessa forma. O esporte tem que continuar buscando criar chances fora de casa contra o Brusque, que assim seja. Porque vai ser mais fácil ou menos difícil o esporte vencer jogando bem fora de casa do que vencer jogando mal. Simples assim.